Eu acho legal que eu sou o único Gregório que eu conheço. Quando era pequeno isso era um problema, até porque eu não falava os R's, então eu falava, era um problema, ninguém entendia meu nome. Gregóio, imagina, Gorgóio, o quê? Eu detestava, era muito zoado. Gregório não é um nome de criança, né? Quando você é chamado de Gregório, você já nasce com uns 70 anos, assim. Um bebê chamado Gregório é uma coisa estranhíssima. E criança também, mas eu acostumei, eu sempre fui o único Gregório da minha turma e continuo sendo. É um nome que nunca entrou na moda. Eu gosto disso, eu acho que isso dá uma personalidade pra criança diferente. Porque eu me chamava Gregório, eu acho que eu fui obrigado a virar um Gregório em algum lugar, no sentido de ser diferente, sabe? Eu acho que o nome já te coloca num lugar de diferença, assim. A piada tem muito a ver, sim, com a revelação de algo verdadeiro. Eu acredito que quanto mais verdadeiro, mais engraçado. Inclusive na interpretação. A interpretação cômica, ela pode ser tanto over, caricatural, exagerada, quanto ela pode ser ultra realista. E eu prefiro esse tipo de humor em geral. Ultra realista. Então eu acho que o humor tem essa função mesmo. De jogar um espelho e o espectador vê, ele reconhece ali a sociedade. E a partir desse reconhecimento, ele pode operar alguma mudança. Hoje no Brasil, eu sinto que esse espelho é fundamental, assim. Porque a gente vive num país que sempre foi desigual. Ele sempre foi desigual, bruto, violento. Mas que isso até é genocida. A gente foi fundado no genocídio da população indígena. E sobre a escravidão e o mercantilismo dos corpos negros. Então a gente fala, ah, o Brasil hoje em dia está muito violento, está muito separado. Como se antes fosse uma grande suruba democrática, em que todos transavam entre si. Todo o sexo era consentido. E toda, sabe, tudo era antes uma grande relação cordial. E hoje nós somos um país. Ai, está chato isso. Tem gente que diz até que é culpa do PT, né? O PT dividiu o Brasil entre nós e eles. Tem muita gente que fala isso. O PT inventou essa divisão entre negros e brancos. Como se a escravidão, por exemplo, não fosse, por definição, uma divisão entre negros e brancos. Eu acho que o que aconteceu, sim, foi uma mudança radical nos anos 2000, na percepção da gente como país. Porque o que o PT fez foi empoderar uma classe até então silenciada. Isso gerou uma grita gigantesca, porque a voz dos oprimidos, ela incomoda muito os opressores. E aí faz parecer aos opressores, o PT inventou essa opressão. Não, é só que hoje a gente tem voz. E hoje, se você quiser oprimir, você vai ter que ouvir de volta. E vai ser muito desconfortável mesmo. Isso é fundamental numa democracia. Porque essa liberdade, em geral, advogada pelo homem branco, hétero, cis, rico, do sudeste, que advoga, o mundo está chato, eu não posso mais... Essa suposta liberdade, ela não convive, não suporta a liberdade de ouvir o oprimido dizendo que não gostou da piada. Então é uma liberdade unilateral de um sujeito que não quer ouvir qualquer tipo de dissenso, porque ele não está acostumado que a voz dele ecoe negativamente, porque ele sempre foi unânime, consensual. Então hoje no Brasil tem o dissenso. E por que tem dissenso? Porque as vozes são ouvidas. Eu comecei a fazer humor cedo e tem... Eu demorei a entender isso, que assim, eu achava que o politicamente correto era um entrave em algum lugar. Incomodava um pouco, que tinham piadas que não podiam fazer. Eu gostava muito de Monty Python, de humor nonsense, absurdo. Queria fazer essas piadas meio porra louca, meio absurda. E eu achava que poderia ser um gesto de coragem talvez fazê-las. Mas logo vi que coragem não era isso. Coragem não é ser racista. Não tem coragem nenhuma em ser machista. Não tem coragem nenhuma em perpetuar opressões milenares. Coragem é passar a mão na bunda do guarda. Já dizia um amigo Antônio Prata, que diz isso. O humor é passar a mão na bunda do guarda. Não é chutar cachorro morto, sabe? O humor é zoar quem está armado. Se a pessoa não puder responder de volta, não é humor, é covardia. Eu nunca sofri, não, opressão nenhuma. Mas eu sempre aprendi, graças a meus pais, uma educação libertadora e empática, a perceber o sofrimento à minha volta. E o que não falta é a opressão à minha volta, em todos os sentidos. Meu irmão mesmo, eu tenho um irmão que tem uma síndrome raríssima, uma síndrome de Apert. E desde pequeno eu convivi com a diferença e com o olhar das pessoas atroz sobre a diferença dele e do meu irmão. Então eu, pequeno, cansei de ver tudo. Do riso, dos cárnios, a repulsa, sabe? Por uma pessoa que eu amava. Isso sempre me entristeceu, mas mais que entristeceu, sempre me revoltou muito. Aprendi desde cedo com a minha mãe, meu pai, a transformar a tristeza em revolta, em protesto. Cara, hoje eu tenho medo do apocalipse climático. Tem um dia que eu não penso nele, no colapso iminente que está por chegar a qualquer momento, segundo toda a comunidade científica. Mas também penso no colapso do nosso país, que é iminente, que é um colapso mais cultural. Penso no desmonte do nosso país. A gente precisa ter a consciência, claro, dos perigos, mas precisa convertê-los imediatamente em ação. Como diria nosso filósofo preferido, segundo Olavo de Carvalho, que é o Gramsci, contra o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. Então tento ter todos os dias o otimismo da vontade.